Jair e Michec, versão 2.0 de Bonnie e Clyde claro, fazendo referência a essa questão das joias, né cara, eu já falei isso algumas vezes aqui empresário Luciano do meu espanto perante assim o tipo de gente, o baixo nível dessa rapaziada que a gente em dado momento uma parcela considerável do nosso povo achou que seria uma boa ideia colocá-los ali em dado momento consideraram isso algo razoável pra resolver nossos problemas acreditando sempre numa boa intenção lembre-se lembre-se de que de boas intenções o inferno está cheio ou seja, uma boa intenção não garante necessariamente um bom resultado então vamos encarar que parcela majoritária do nosso povo considerou em dado momento o bolsonarismo uma boa opção sejamos generosos na análise certo? nesse sentido, cara já botamos vários picaretas lá nesse espaço no voto o povo brasileiro já elegeu figuras lamentáveis o povo brasileiro já colocou na presidência da república pessoas muito 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 más burras ladras incompetentes esse róis tenso agora eu tenho muita dificuldade em tração paralelo meu presado Luciano com a família Bolsonaro eu tenho muita dificuldade por quê? parece que tal qual quando acontece um eclipse que os astros de forma muito particular daquele momento se alinham e você consegue uma sombra contínua que muda por algum momento ali o tempo daquela transição mas as coisas mudam naquele momento eu tenho a impressão que o bolsonarismo não o bolsonarismo perdão a eleição de Jair Bolsonaro que é um fenômeno mais amplo do que o bolsonarismo eu tenho a impressão que a eleição de Jair Bolsonaro ela é um desses momentos de eclipse de uma história política com vários com várias penumbras mas não me recordo de um eclipse porque convenhamos presado Luciano perante Bolsonaro eu li isso esses dias cara eu concordo demais não recordo onde eu li mas tem uma pegada meio assim Antônio Prata Gregório é mais essa linha mas talvez esteja sendo super injusto quando você está citando a fonte correta mas que perante Bolsonaro Bolsonaro o Geisel é um estadista e é Médici velho é quase um um Roosevelt perante o Bolsonaro velho o Trump perante o Bolsonaro o Orbán perante o Bolsonaro nem vou botar o Putin que o Putin é outro patamar o Putin é o sonho de consumo do Bolsonaro o Bolsonaro ele nunca quis ser Donald Trump nunca quis ser ele quis ser o Putin ele inveja a masculinidade do Putin ele acha o Putin puta fodão anda sem camisa sobe no urso tem o país repreende gay toca o terror a inveja dele não é do Trump o que o Bolsonaro queria ser no fundo do seu coração é um Vladimir Putin cara só que é o seguinte né lembra quando o Vinícius Júnior surgiu o pessoal o chamava de neguebinha além da injustiça óbvia perante o Vinícius Júnior o Mauro César fala de uma perspectiva quiçá racista discriminatória não sei eu não tenho essa convicção mas eu preciso colocar o ponto de vista dele porque é relevante é destacável mas assim na verdade o neguebac deveria se chamar de Vinícius Júnior óbvio tem questão geracional sei tudo disso mas o que o Tostão falava de uma geração de neguebas o Vinícius Júnior não foi um negueba não foi um negueba então perante o Trump sendo o Vinícius Júnior o Bolsonaro tá muito longe do negueba muito longe do negueba e os Stones estão aí sempre 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 pra nos ajudar a compreender que you can't always get what you want não dá pra ter tudo que você quer velho e o Bolsonaro convenhamos né estamos muito químicos hoje né na CNTP nas condições normais de temperatura e pressão Bolsonaro foi muito além do que o desenho de vida dele ambicionava né ou permitia ou possibilitava sonhar possibilitava sonhar talvez seja o melhor termo nesse sentido a Michelle de forma machista até babaca e ficaram chamando a menina de Maria Emenda velho e aí cara eu também não curto misoginia assim saca mesmo com pessoas que eu acho deploráveis e eu realmente não tenho a Michelle exatamente na minha mais autoestima mas aí também chamam a menina de Maria Emenda porque aí é o machismo do bem aí não é comigo velho assim entendo que não teriam sempre eu entendo isso mesma coisa da Zambelli semana passada gente eu entendo que não teriam a mesma generosidade numa expressão não exatamente correta de uma pessoa de esquerda porque o que norteia a vida pública dessa rapaziada é a calhordice compreendo tudo isso mas eu não me sinto à vontade chamando a Michelle que eu me sinto Michelle que eu acho boa agora a Maria Emenda Maria da Emenda eu acho que porque tem a Maria Chuteira a Maria Emenda acho pesada não gosto mas é óbvio que o Michelle também está muito além daquilo que o desenho de vida a permitia a possibilitava a ofertava como sonho eu tenho a impressão que sim Luciano acho que foi né velho acho que foi muito obrigado cara tem as joias a gente não fala das joias aí nesse sentido é porque é uma continuidade cara do baixo nível dessa rapaziada eles acham que podem tudo né cara eles estavam podendo é rachadinha é beber vim de graça eles são muito baixo nível é por isso que hoje cara eu tenho muita mais maturidade para ler história brasileira sabe a elite brasileira que pegavam no pé do Lula por algumas características povão dele e botaram um cara dez vezes pior em qualquer tipo de abordagem o Lula se esforçou muito para aprender sem perder a conexão e convenhamos 77 anos de vida a gente já tem um bom percentual do que uma pessoa viveu para analisar ele foi bem sucedido nesse intento o Bolsonaro não ele continuou o cara querendo levar vantagem em tudo até mesmo nessas joias velho tentou entrar na cara dura velho na cara dura com essas joias no Brasil até precisa enaltecer viu cara quem teve as manhas coragem de barrar isso lá em barulhos ó servidor por exemplo bota ele lá na placa do McDonald's em todo shopping do Brasil servidor do mês só que pôr botar ele por um ano não sei como é que foi viu eu não sei qual a notícia real de como se deu a como que é a retenção não sei tô só aqui especulando com vocês viu mas é um puta demonstrou coragem demonstrou coragem um servidor que demonstrou coragem inegavelmente demonstrou é preciso reconhecer e é preciso virar essa página a gente tem que virar essa página essa rapaziada deu essa gente deu essa gente baixa deu eles vão responder na justiça a gente vai cobrar julgamento exemplar a gente não vai aceitar a amnistia a gente tem que virar a página página ruim de nossa história já dizia o Chico Buarque vai passar forte abraço Luciano Novaes muito obrigado